Música Relatório do Orçamento da União para 2017 fica pronto e deve ser votado ainda esta semana no plenário da Câmara. Deputados também podem decidir sobre a reforma do ensino médio e a reestruturação da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. E esta edição destaca também. Música Morreu neste domingo o deputado João Castelo, do PSDB do Maranhão. Ele tinha 79 anos e estava no quinto mandato como deputado federal. Índios recorrem à ajuda internacional para denunciar ameaças e recebem a visita de deputados brasileiros e europeus. Música Boa noite. Em Brasília, 20 horas e 3 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Na última semana antes do recesso parlamentar, a previsão é de que haja muita atividade no plenário da Câmara. Quem está aqui conosco e tem mais informações é a repórter Dine Moraes. Boa noite, Dine. Já é possível saber quais serão as prioridades dessas últimas sessões do ano? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui na TV Câmara. Bom, Marcelo, dá sim para a gente ter uma ideia do roteiro de votações desta semana. Aqui na Câmara, por exemplo, não tem como fugir. A pauta do plenário está trancada por duas medidas provisórias. Vamos saber mais detalhes na reportagem. A gente teve um probleminha? Teve um probleminha. Então vamos continuar conversando, então. Vamos passar para a próxima parte, então. Daqui a pouquinho a gente vê a reportagem. Vamos lá. E tem também a discussão das sessões do Congresso. Já dá para saber o que vai ser votado nelas? Claro, é até bom a gente falar desse assunto, inclusive até antes das medidas provisórias, porque elas são a prioridade da semana. Nas sessões do Congresso vão se tratar de orçamento, ou seja, dinheiro, público para o ano que vem. Olha, então tem várias sessões do Congresso chamadas, oficialmente são duas, amanhã às sete horas da noite e uma quarta-feira às onze horas da manhã. E o principal desafio dos deputados e senadores que se reúnem em uma sessão só, nessas sessões do Congresso Nacional, é terminar de votar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece as regras para o orçamento do ano que vem. A LDO, ela obrigatoriamente precisa ser votada até o final do ano. E como o recesso parlamentar começa, segundo a Constituição, dia 22, ou seja, semana que vem, não tem muito para onde fugir. Desde o começo, desde que ela foi votada, o texto base foi votado lá em 24 de agosto, se vem tentando terminar de fazer essa votação, mas não vem conseguindo. Os deputados e senadores não conseguem. Por quê? Porque existe uma obstrução muito grande. Por que essa obstrução? Porque a LDO, ela já traz o teto de gastos, aquele que impede que as despesas públicas aumentem acima da inflação por 20 anos, que é até inclusive alvo de uma outra proposta de emenda à Constituição, mas a LDO já prevê isso. Então, os contrários ao governo Temer lutam como podem para impedir o fim dessa votação que concretizaria, então, aí o teto de gastos. Marcelo, vale a gente ressaltar que, além da lei orçamentária, da LDO, existem aí outras coisas que estão na pauta do Congresso, entre elas, nove vetos presidenciais, que inclusive trancam a votação da LDO. Então, você precisa primeiro votar os nove vetos presidenciais, depois a LDO. Além disso, tem a lei orçamentária, que é um outro projeto de lei, que aí sim especifica certinho quanto cada órgão público vai ter para gastar no ano que vem. Isso pode vir à votação na quinta-feira. E tem mais! O senador Renan Calheiros, que é o presidente do Congresso Nacional, ainda quer fazer a promulgação, ou seja, a solenidade para poder colocar oficialmente no texto da Constituição o limite de gastos por 20 anos, e que essa proposta, a PEC dos gastos, ela vai ter a votação final amanhã no plenário do Senado. Acho que a gente pode rodar o VT agora. Bom, essa reportagem vai falar, então, da pauta do plenário da Câmara. Vamos ouvir. O primeiro desafio da semana para o plenário da Câmara será terminar de votar a medida provisória que muda o ensino médio do país. O texto principal foi aprovado semana passada, mas pode ser alterado por causa de pontos que os partidos querem que sejam votados separadamente. Até o momento, são 14 trechos que precisarão ser votados um a um. Uma reforma de educação que vem de uma forma pouco educada do ponto de vista pedagógico. Não envolveu ninguém. Você não muda a educação por medida provisória. Isso vai dar um debate imenso. Nós devemos fazer com que o ensino médio no Brasil deixe de ser um gargalo e uma fonte de evasão de jovens, estudantes, que simplesmente se evadem, porque a escola não está cumprindo o seu objetivo. Outra medida provisória também tranca a pauta, a que reestrutura a Empresa Brasil de Comunicação. A EBC é responsável pela TV Brasil, que é a TV Pública, e também pela NBR, a TV do Poder Executivo, sete emissoras de rádio e a Agência Brasil de Notícias na Internet. A EBC é uma empresa pública, que nós temos mais de 2 mil funcionários. Nós temos que dinamizar a EBC, temos que dar condição de trabalho para os servidores públicos e levar essa cultura de assistir os programas que a emissora transmite. Eu acho que primeiro isso devia ser tratado por medida provisória. É uma matéria séria, uma matéria de responsabilidade. A EBC tem feito um grande trabalho e a deveria valorizar esse trabalho e não diminuir, complicar esse trabalho. Outro projeto polêmico que está há semanas na pauta do plenário que pode ser votado é o que muda os benefícios previdenciários, endurecendo a concessão de alguns deles, como o auxílio reclusão, e determinando um peito fino nos auxílios doença e aposentadorias por invalidez. Também é possível que entre em votação a proposta que limita o transporte individual de passageiros aos táxis, o que na prática pode inviabilizar serviços como o Uber, como eles funcionam hoje. Dini, depois de tudo isso aí que a gente viu, ainda tem mais alguma coisa em que vale a pena a gente ficar de olho? Tem sim, Marcelo. Olha, além de orçamento, de medidas provisórias, não vai ser votado, mas eu acho que vale a pena as pessoas ficarem atentas, porque o plenário da Câmara vai se transformar numa grande comissão para debates com especialistas, autoridades e integrantes da sociedade para discutir dois projetos de lei que são muito polêmicos. Um deles é o marco regulatório dos jogos, aquele que legaliza os cassinos e bingos no país, e o outro é sobre os benefícios previdenciários, inclusive que a gente falou agora há pouco na reportagem, que muda e endurece um pouquinho a concessão dos benefícios previdenciários. Auxílio-recusão, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Vale a pena as pessoas ficarem atentas. Ótimo, bastante coisa então. Obrigado, Dini. A Comissão de Constituição e Justiça está reunida desde o início da tarde para discutir o relatório favorável à admissibilidade da proposta da reforma da Previdência enviada pelo governo na semana passada. Os partidos da oposição que não concordam com o parecer estão em obstrução. O repórter Tiago Ramos está no corredor das comissões e acompanha a reunião. Boa noite, Tiago. Explica para a gente por que tem deputados subindo o tom aí na comissão, não é verdade? Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Marcelo. Seja bem-vindo à apresentação do Jornal da Câmara. Esse tom que sobe aqui tem muita relação com o tom que sobe na sociedade. Na medida em que mexe com muita gente na sociedade, a tendência é que aqui dentro o clima também esquente. O que a gente está vendo aqui hoje é a materialização daquilo que a gente aqui dentro da Câmara costuma chamar de kit obstrução. Ou seja, o governo e a oposição estão fazendo uma queda de braço e para isso estão usando o regimento e todos os instrumentos dados pelo regimento para tentar postergar ou acelerar essa votação. E por que o tempo é tão importante aí? É importante porque como a Dini acabou de falar com a gente aqui, o Congresso está caminhando para o recesso parlamentar. Ou seja, se a CCJ não apreciar a constitucionalidade da reforma da Previdência de imediato, pode ser que essa discussão tenha que ficar para a semana que vem ou até mesmo para o ano que vem. Ou seja, essa discussão de hoje, de horas, pode ter um impacto lá na frente de dias, talvez até mais que isso. Mais um detalhe para vocês. O deputado Alceu Moreira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, teve que deixar a comissão. Ele é o relator, escreveu o texto de 14 páginas que vai ser lido hoje na comissão, mas ele teve que deixar a comissão porque a sogra dele morreu e ele teve que voltar para o Rio Grande do Sul. Ele disse que amanhã já estará de volta aqui em Brasília para fazer essa discussão. Quem vai ler o texto, portanto, não será ele, óbvio, vai ser o deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Só para vocês entenderem, depois de ler do relatório, há o direito de pedir, fazer o famoso pedido de vista. Pedido isso e aprovado, serão duas sessões do plenário até que possa ser votado na CCJ. As duas sessões devem ser terça e quarta, o que tornaria, seria possível fazer a votação da constitucionalidade da reforma da Previdência na tarde de quarta-feira. Se a gente aprender alguma coisa aqui hoje, é que a votação de quarta-feira deve ser muito longa. Dois detalhes sobre o relatório, como você mesmo disse, Marcelo. Ele aprova a constitucionalidade, diz que o texto não é uma afronta à Constituição, mas reclama de incongruências na redação. Pede que elas sejam corrigidas, o que só deve acontecer na comissão especial. Passando pela CCJ, vota-se na quarta-feira, depois disso, abre-se uma comissão especial que terá até 40 sessões do plenário para discutir. Aí vai ser a vez de ouvir especialista, sociedade. Se aprovado nessa comissão especial, vai para o plenário, onde passa por duas votações com quórum majorado, 308 votos são necessários para aprovar essa reforma. Portanto, Marcelo, isso aqui é só a pontinha do iceberg de muita discussão que a gente ainda vai ver aqui na Câmara. Está ótimo, Tiago. Obrigadão. O relatório sobre o orçamento da União para 2017 ficou pronto neste domingo. Agora, os integrantes da comissão de orçamento têm 48 horas para apresentar destaques. conheça os principais pontos do texto que pode ser votado esta semana, tanto pela comissão quanto pelo plenário do Congresso. R$ 3,505,418,268,409. Esse é o tamanho do orçamento do governo federal para 2017. A previsão é diminuir o déficit em relação ao produto interno bruto dos 2,7% previstos em 2016 para 2,1%. Em dinheiro, R$ 139 bilhões. O relatório já considera o limite previsto na PEC do teto de gastos, aprovada pela Câmara e tramitando no Senado. Por isso, prevê um valor para as despesas igual ao de 2016, corrigido pela inflação estimada para este ano, que é de 7,2%. Esta é a primeira peça, do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da gestão econômica, concreta para o controle do teto do gasto e para o controle do ajuste fiscal. Portanto, importante para o mercado, importante para a sinalização de que o Brasil está com os gastos públicos entrando em controle numa nova fase da economia. Isso abrirá espaço para a queda de juros, isso abrirá espaço para financiamento da economia brasileira, o que implicará positivamente na geração de novos empregos e na retomada do crescimento. Do total, 946 bilhões de reais vão para o pagamento da dívida pública, 90 bilhões para investimentos e 2 trilhões 469 bilhões para todas as despesas, incluindo 306,9 bilhões de reais para as despesas de pessoal. As despesas previstas para educação e saúde ficariam acima dos percentuais mínimos definidos na Constituição. 15% da receita corrente líquida para a saúde e 18% da receita de impostos federais líquida para a educação. O orçamento proposto para a saúde é de 125,3 bilhões de reais. Para a educação, estão propostos 107,4 bilhões de reais. Um acordo entre os líderes dos partidos na comissão mista permitiu aprovar os relatórios setoriais na última semana. O relator espera aprovar o texto final na comissão nesta quarta-feira e até quinta-feira no plenário do Congresso. De sexta-feira para cá, eu devo ter falado com uns 200 parlamentares. E com todos esses parlamentares com quem eu falei, há um entendimento claro de que esta é uma peça fundamental para o Brasil. Antes do projeto de orçamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda precisa ser votada. Ela está na pauta da sessão do Congresso marcada para esta terça-feira. Morreu neste domingo o deputado João Castelo, do PSDB do Maranhão. Ele estava internado em São Paulo desde outubro. No quinto mandato como deputado federal, também ocupou os cargos de prefeito de São Luís, governador do Maranhão e foi senador no período de redemocratização do país. Em nota de pesar, o PSDB afirmou que João Castelo era uma das mais destacadas lideranças do partido, que deixa como legado a seriedade e competência com que exerceu todos os cargos em sua vida pública. Índios da etnia Guarani-Caiowá, no Mato Grosso do Sul, estão recorrendo à ajuda internacional para denunciar a demora do Estado na demarcação de terras. Deputados europeus e brasileiros estiveram na região para conhecer de perto a situação dos índios. Veja na reportagem especial de Dulce Queiroz. No dialeto Guarani, essa mãe cobra o corpo do filho, Nísio Gomes, desaparecido desde 2011. Ele teria morrido durante um ataque promovido por produtores rurais. Nessa outra aldeia, mais uma vítima da demora do Estado em demarcar as terras. Clodiode de Souza, morto em junho, aos 26 anos de idade. Deixou a filhinha, deixou a esposa, deixou os parentes, os pais, a mãe. Só em 2015, 36 indígenas teriam sido assassinados em Mato Grosso do Sul. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. E para provar, mostram os títulos que possuem. Muitos desses títulos foram concedidos ainda na década de 40, no governo de Getúlio Vargas. O objetivo era povoar essa região. Só que na época, o governo não se preocupou em saber se aqui havia índios. Esse impasse sobre quem realmente tem direito sobre a terra já dura décadas aqui no Mato Grosso do Sul. E enquanto o poder público não toma uma decisão, abre-se espaço para a violência. Cada ano, são vários indígenas que são assassinados e às vezes com armamento pesado. Mas para esses deputados de Mato Grosso do Sul, os produtores rurais também são vítimas da situação. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esses impasse, a morte. Mas a morte de um lado e a morte do outro. Hoje não existe nenhuma comprovação de que tenha existido alguma morte indígena que foi o produtor rural que tenha cometido. Essa comissão de deputados da Europa, acompanhada de deputados brasileiros, veio a Mato Grosso do Sul conhecer a realidade dos Guarani-Caiowá. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que condena a violência contra indígenas e cobra providências do governo brasileiro. Todos aqueles que no mundo, sejam europeus, sejam asiáticos, sejam americanos, sejam africanos, se preocupam com as questões dos direitos humanos, têm que estar solidários com esta luta dos Guaranis-Caiowás que estão a travar aqui nestas circunstâncias tão difíceis. Os índios também estão recorrendo à organização dos Estados Americanos contra o governo brasileiro. Foi entregue uma carta da petição para a Comissão Interamericana, porque nós, Guarani-Caiowá, nós não temos mais a esperança que o governo brasileiro vai resolver para nós, principalmente da parte da demarcação do nosso território. O Ministério da Justiça deve apresentar, nos próximos dias, um decreto que altera o processo de demarcação de terras no Brasil. Segundo organizações como o Conselho Indigenista Missionário e o Instituto Socioambiental, se entrar em vigor, o projeto vai extinguir vários direitos dos índios e paralisar mais de 280 processos de demarcação já em andamento. A TV Câmara entrou em contato com o Ministério da Justiça, mas não teve retorno até o fechamento desta edição. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Você continua com a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que está debatendo o relatório a favor da admissibilidade da reforma da Previdência na Câmara.